Ele é graduado em Letras pela UFC, poeta, ensaísta, arte-educador e artista plástico. Se dedicou 24 anos à pesquisa sobre a diáspora negra brasileira e cearense. Um dos frutos desse trabalho é o livro Os Usos Políticos dos Cultos Afros. O professor e pesquisador Odevan Xavier é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem. Seja bem-vindo. Professor, foram 24 anos de pesquisa. Como foi a diáspora negra brasileira e cearense? Pois bem, a diáspora negra é produto da expansão do capitalismo no novo mundo, que precisava de uma mão de obra que tivesse expertise para trabalhar na lavoura e os escravizados negros, africanos, eles tinham a expertise de lidar com coisas bem sofisticadas, como metalurgia, engenharia, e por isso que eles foram escravizados, por isso que eles foram trazidos para cá. E, além disso, a mão de obra indígena era uma mão de obra extremamente rebelde, que não aceitou a escravização. Professor, e qual a origem das religiões afrodescendentes? As religiões afrodescendentes surgiram como uma herança e como uma transmissão cultural e simbólica do que os negros traziam na África. Quando eles vieram para cá, eles preservaram os seus deuses, os seus orixás, os seus inquices e os seus voduns. Voduns, né? Eles preservaram isso. Então, a origem das religiões afro-cearenses, no caso, tem a ver com isso, com essa transmissão cultural dos escravizados africanos que trouxeram do continente africano para cá os seus deuses. E são ensaios, não é isso? São vários. Fala um pouco sobre o tema, o que é que o livro traz? Pois é, o livro tem temas diversos, são ensaios que cobrem vários aspectos culturais, religiosos e folclóricos, mas tem um fio condutor comum, que é a negritude brasileira, a diáspora negra brasileira, a africanidade, é o fio condutor de diversos ensaios. E tem ensaios, por exemplo, tem ensaios na área de etnomusicologia, né? O caso do ensaio que tem sobre Clementina de Jesus, tem ensaios sobre Dorival Caymmi, tem ensaios sobre o sambista Roberto Silva, tudo falando desse patrimônio imaterial negro brasileiro, né? No campo do folclore e no campo da música, por exemplo. Falando aí de música, professor, qual foi a influência das religiões afro na música de Dorival Caymmi? Bom, a influência é total, né? Ele chega, inclusive, a registrar, como na música Vatapá, uma coisa que é bem típica do candomblé, né? Que são as comidas votivas, né? Para os orixás. Então, o Vatapá nada mais é do que uma comida votiva. Ele dá uma receita culinária na música para homenagear os orixás, né? Os orixás baianos, né? Os orixás dos candombléos baianos. Então, a influência é total na obra do Dorival Caymmi, né? Ele era filho do Gantuar, né? Que é um terreiro tradicional da Bahia. E ele resolveu homenagear o que ele sabia, o que ele aprendeu, a vivência dele em sua música, né? Não em todas, mas em boa parte delas, todo aquele imaginário baiano está presente. Qual a influência também dessas religiões afro na literatura? Bom, na literatura, isso é patente em alguns escritores. Por exemplo, Jorge de Lima, ele tem um poema chamado Nega Fulô, né? Mário de Andrade também, isso é patente. Escritores mais recentes, como Alberto Mussa, né? Que é um escritor muito interessante, que ele é libanês e indígena ao mesmo tempo, né? Ele tem essa configuração no DNA dele, né? Ele tem livros, por exemplo, ele tem um livro que se chama Elebara. Elebara é um epíteto para o orixá e a chu, né? Então, se você for examinar, em várias obras de vários escritores... Cecília Meirelles tem um livro dedicado ao Batuque, né? Então, vários escritores brasileiros, brancos e não brancos, né? Contemplaram, brancos e mulates, contemplaram as religiões afro. Por que os negros têm essa tendência a... Não todos, claro, mas pela tradição, né? Da África... Por que essa tendência a seguir essas religiões? Eu acho que é uma coisa atávica, né? Está no sangue e é uma coisa herdada, né? Passada de pai para filho. Você... Geralmente, essas religiões, elas têm como um extrato social pessoas de camadas de baixo poder aquisitivo, né? No caso, nas zonas urbanas, em periferias. E, geralmente, quem mora nas periferias são os negros. Os afrodescendentes ou, então, os mulatos, os mestiços. E as práticas cultuais dessas áreas são, geralmente, as religiões dos povos de terreiro. Geralmente, né? Quando não, uma coisa mais recente são as religiões neopentecostais, que também têm... Tira a adesão de população afrodescendente, né? As religiões neopentecostais. Que, segundo um pesquisador, ele diz que também as religiões pentecostais têm um pé na África. Por serem religiões estáticas, né? De êxtase. Também têm um pé na África. Até as religiões pentecostais, que se dizem legitimamente cristãs, elas também teriam um pé na África. Então, o livro Os Usos Políticos dos Cultos Afros, onde as pessoas que se interessarem pelo assunto podem encontrar o seu livro? Bom, o livro está à venda no site da Amazon.com.br. O livro está nesse site. A pessoa entra lá, o site tem todo o mecanismo de venda, né? O boleto bancário e tudo mais, né? Está na Amazon.com.br. Ok, professor. Parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. Obrigado. E o Cabeceiro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana, com muito mais cultura, informação para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.